Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo e para mais um favoritos e mais usados da semana, tá? Deste sábado, que vocês sabem, que todo sábado eu trago aqui pra vocês tudo que eu usei e durante toda a semana, né? Em questão de perfumaria. E bora lá! Já digo que vai ter sim alguns perfumes repetidos, tá? Mas outros realmente voltei a usar e vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o meu vício do momento, que é este lançamento que a Avon nos trouxe, nos surpreendeu. Muita gente não gostou, muita gente amou como eu, amei. Tô falando do Luisa Brunet Intensa, né minha gente? Que perfume bom! Geralmente, gente, quando eu compro um perfume lançamento, seja da Avon, seja da própria Natura, quando ele não me agrada tanto, quando ele não me surpreende tanto, eu desapego dele. Eu dou pra manhã, vendo pra minhas amigas, dou pra pessoas mais próximas. Mas, quando ele realmente me agrada, eu fico com ele. Tanto que, não sei se vai dar pra ver onde ele já tá. De tanto que eu já tô usando ele. Quando esse aqui acabar, irei comprar outro. Que ele é muito bom, minha gente. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Ele tem aquele toque queimado de fundo, diferente, amadeirado, com baunilha. Delicioso! Eu realmente me surpreendi muito com esse perfume aqui da Avon. Me surpreendeu muito. Tanto que eu fiquei com ele e já tá acabando já. E quando acabar, eu vou comprar outro, porque é muito bom, tá? Também nacional, eu usei muita coisa nacionais essa semana. O Ilia Laços, que é outro vício meu, né? Vocês me sabem que desde que eu conheci esse perfume aqui, eu amo demais esse perfume. Perfume doce, elegante, marcante, sensual, quente. Amo demais esse perfume. Esse também foi um dos lançamentos que ficou, que foi lançado, né? Eu comprei pra fazer resenha e tal, mas eu me apaixonei loucamente. Até hoje eu me arrependo de não ter comprado logo o hidratante dele, que deveria ser maravilhoso. Mas esse aqui também, quando esse meu aqui acabar, ou quando eu ver que vai ser o último ciclo de vendas, eu vou comprar logo dois pra ficar com 100ml, porque ele é maravilhoso. Amo demais! Tem resenha dele aqui no canal também. E é muito bom mesmo. Maravilhoso! Quem conhece o Ilia Laços sabe do que eu tô falando. Nacional também da Avon. Eu usei o Faroay Infinity. Este aqui. Que tá rendendo até... Tá rendendo até hoje. Faz tempo que eu tenho esse perfume. É porque vai chegando coisa nova, vai chegando perfume novo pra testar e eu vou sempre escanteando ele. Mas eu adoro demais esse perfume. É muito bom, marcante, floral, doce. Amo demais. Outro favoritinho meu da Avon. Gosto muito. Da Mahogany eu usei o Glam. Tá? Este perfume aqui que é muito, muito, muito similar ao Woman da Ralph Lauren. Tem resenha dela aqui no canal. Tem resenha de comparação dele com o Woman, tá? Usei ele junto com o hidratante. Que se usar os dois, minha gente, fica perfeito. Tá? Ó, melhor combinação é você usar o hidratante da mesma fragrância do perfume. Fica, ó, show de bola. E eu fiz o seguinte. Eu coloquei algumas borrifadas, né? Dentro daqui do hidratante dele. Potencializou cada... A potência, né? Da fragrância ficou bem mais forte. E assim, é maravilhoso. Quando eu faço isso, gente, só o hidratante já deixa você perfumadíssima. Então assim, muito bacana, tá? Glanda Marrogani também usei bastante essa semana. Tava paradinho. Não, eu resolvi usá-lo. Outro perfume também que tava super parado. E ontem eu caprichei nas borrifadas dele. Foi o Crazy Feelings da Boticário. Usei ele novamente. Ui, pu, pu, pu. Aqui. Gente do céu. Ontem... Eu vou passar, deixar aqui um videozinho de como... Como que eu fiz ele. Como que eu passei ele ontem. Tava um clima chuvoso. Tava chovendo. Choveu o dia inteiro. Tava um clima agradável. Quer saber? Vou sentar. É o dedo no borrifador. Tá, 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 tá. Fiquei cheiroso o dia inteiro. Passei ele. Eram as... Quatro e meia da tarde. E eu saí. Fui resolver algumas coisas. Voltei pra casa. E tomei banho e tudo mais. E por volta de umas meia-noite, por aí, eu ainda sentia ele exalar. Acredito que ficou aqui grudado no meu cabelo, né? Aqui na nuca. Mas assim, show de bola. Amo demais, tá? Amo demais esse Crazy Feelings da Boticário. Perfume baratinho aqui, nacional. Da Fiorut. Último de ouvir pro Z nacional, baratinho. Que é o Nuit Rosé da Fiorut. Pra quem quer um perfume bem similar ao Tchutchu Vip Rosé. Esse é maravilhoso. Ou perfume gostoso, viu? E é super baratinho. Tipo uns... No máximo, 40 reais. Show de bola. Amo demais. Importado, eu usei o meu Aura Sensuelle. Da Mugler. Tava com saudade dele. Ai, gente. Ele é tão gostosinho, meu Deus. Ele é tão açucarado. Ai, ele é muito bom. Tem resenha dele aqui no canal. Tem resenha de comparação com ele com o Aura tradicional. Eu adoro esse perfume. Eu quero que ele acabe logo. Porque eu quero usar esse frasquinho. Mas, ao mesmo tempo, eu tô com pena de acabar com ele. Porque ele é muito gostosinho. E é caro, né? Se bem que eu posso até comprar um decante pra colocar aqui dentro. Porque ele é refilável. Você abre aqui assim. E abre aqui. Ai, você coloca o líquido, né? E pronto. Tá aí com o seu perfume. Novo. Pra utilizar. Perfume também que eu amo. E vocês já estão cansados de me ouvir falar deste perfume. Aqui no canal. É o Billion Woman Love da Paris Elysée. Que é contratipo do Pink Sugar. E, como vocês sabem. Eu comprei o hidratante de leite da Boticário. Pra usar junto com essa maravilhosidade aqui, gente. Gente. Prestem atenção. Melhor combinação. É estes dois produtos aqui. O hidratante de leite. Com o Billion Woman Love da Paris Elysée. Ou outro perfume gourmand. Gente. Esse hidratante aqui combina com qualquer perfume gourmand. Seu perfume tem nota de chocolate, caramelo. Esse hidratante aqui com o Crisca Drama ou Crisca Mania fica perfeito. Porque ele é muito gourmand. Ele é muito açucarado. E combina muito com perfumes assim. Então, assim ó. Show de bola. Perfeito. Exala um cheiro tão gostoso os dois juntos, minha gente. Vocês não têm noção. Eu usava o Billion Woman Love com o baunilha de Madagascar da Boticário, né? Que é baunilha com baunilha. Mas com esse deleite aqui fica bem mais gostoso. Eu usei ele, o hidratante com o Billion Woman Love. E também com o Sucre da Ohana Camela. Que é também inspirado no Pink Sugar. Perfeito, minha gente. Perfeito. Tá? Fixação, projeção. Maravilhosas. Tá? Ótima combinação. Da Ohana Camela também eu usei o Flora Botânica, né? Pra fazer resenha pra vocês essa semana. Que já está aqui no canal. Se vocês quiserem conferir. E vocês esgotaram o estoque da Ohana Camela do Flora Botânica. Vocês são demais. Por isso que eu amo vocês. Muito obrigada, tá? Pelo carinho. E comentem aqui embaixo, tá? Ou depois lá no vídeo do Flora Botânica. Quem comprou. E o que vocês acharam, tá? Me deem esse feedback de vocês. Que é muito importante pra mim e pra marca. Usei ele. E de decante eu usei apenas um. Que eu estava com saudade também de sentir cacau. Nota de cacau, né? É o Cocorico da Paco Rabanne. Tem resenha dele aqui no canal. Gente, quem está à procura de um perfume com muito cacau. Mas aquele cacau em pó. Meio seco, sabe? Com especiarias. Esse perfume é muito bom. Sério, é muito bom. Tá? Só vende na Guido Decantes, tá? Esse Cocorico. E ele é masculino. Mas é super compartilhável. Ele é bem adocicado, sabe? Muito bom. Tem resenha dele. E é isso, gente. Amo demais, tá? Então, gente. Foi tudo isso que eu utilizei durante toda essa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muita gente não, né? Porque tem coisas repetidas aqui. Mas esse vídeo é para ter esse intuito mesmo. De mostrar aqui realmente, de fato, para vocês o que eu estou usando no momento. Tá bom? Então, comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo quais os seus favoritos e mais usados da semana. Comenta aqui embaixo que eu quero saber que eu adoro ver a listinha que vocês separam para fazer, para usar, né? Durante a semana. E isso é muito bacana, gente. Porque daí você tem a iniciativa de usar todos os seus perfumes. Toda semana você faz o seguinte. Separar sete perfumes para usar um a cada dia. Porque daí, se você tem muitos perfumes, né? Você vai utilizar todos eles. E eu acho isso muito bom. É o que eu faço mais ou menos. Até porque eu não tenho tantos perfumes assim. Mas eu sempre separo assim, sabe? Durante uma semana o que eu vou usar. Para ficar usando todos eles. Para não deixar nenhum perfuminho parado aqui não. Tá? Então, um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo sábado. Tchau. Tchau.